Mais um ótimo. Mais um ótimo? Capricórnio! É, Capricórnio! Ótimo! Louvado seja, depois de uma maré difícil. Mas lembra que na semana passada os capricornianos estavam numa toada de paz, de encontro consigo mesmo, por isso estavam até mais magnéticos? Sim. O capricorniano é isso, ele precisa estar na paz dele. Preciso. Exatamente. Por isso, nesta semana, é dinheiro entrando, Benê. É chuva de piques caindo, sabe aquela chuva de piques gostosa? Nunca recebi chuva de piques. Pois é. Eu também não. Que pena que você não é de Capricórnio, porque ia receber hoje. É QR Code na testa. É dinheiro entrando parceria profissional. Você trabalha com vendas, vai vir cliente no seu negócio. Realmente, por quê? É a coroação desse processo de magnetismo iniciado na semana passada. E aí, Thalira, aproveite, hein? Ah, um beijo pra Thalira. Thalira, maravilhoso. Às vezes eu te aguardo a só pra uma só. Que tá super feliz que não vai precisar sozinha. É danadíssimo, menino. Agora, Conselho do Oráculo. Vamos lá, Conselho do Oráculo para o povo de... O homem, a força, a razão e o poder de decidir. Muito bem. Ótima semana pra você de Capricórnio.